Com 30 anos de existência, o Grupo Travel News se destaca pela sua história de sucesso no mercado editorial. Um sucesso que vem sendo constantemente renovado, através de uma variedade de plataformas editoriais que abrange publicações impressas, revistas, encartes e projetos especiais, mídias digitais, sites, Facebook, Twitter, blogs e canais de TV que transmitem programas semanais dedicados ao turismo. Além disso, estamos presentes nas mais importantes feiras nacionais e internacionais de turismo. A BAV, Expo Internacional de Turismo, é uma das principais feiras de turismo da América Latina. Realizado há mais de 40 anos pela Associação Brasileira de Agentes de Viagens, o evento reúne agências de viagens, operadoras, entidades, associações, órgãos oficiais, organizadores de eventos e expositores de mais de 60 países, além de compradores convidados com poder de decisão. A área de 58.200 metros quadrados do Anhembi recebe mais de 41 mil profissionais dos mais diversos segmentos do setor de turismo. Durante a BAV, Expo Internacional de Turismo, o local transforma-se em ponto de encontro para 3.500 expositores e mais de 1.200 compradores interessados em conhecer novos produtos, fazer contatos e fechar grandes negócios. Uma excelente oportunidade para alavancar o seu negócio e colocar o seu nome em evidência. A Festures, feira de turismo de Gramado, proporciona a realização de excelentes negócios para o trade turístico brasileiro e sul-americano. Em dois dias de intensa atividade, a feira reúne significativa amostra do setor no sul do Brasil, recebendo empresas, delegações oficiais e profissionais com poder de decisão de mais de 30 países. São dois dias de intensa atividade, em uma área de 20.000 metros quadrados. Mais de 14.000 profissionais circulam pelos corredores, conferindo as oportunidades de negócios oferecidas por mais de 2.500 expositores, distribuídos em 400 estandes. Uma das razões para o sucesso da Feira de Turismo de Gramado são as divisões por nichos de mercado. O Salão de Tecnologia e Serviços para o Turismo tem por objetivo mostrar as tendências mais latentes desse segmento e possibilitar o seu crescimento e expansão. O Salão do Turismo Cultural e Religioso atende ao público que tem curiosidade para conhecer locais históricos e costumes diferentes. O turismo religioso movimenta mais de 18 bilhões de dólares por ano. O Salão do Turismo GLS reúne expositores cujo público-alvo é o turista das classes A e B, que viaja mais de quatro vezes ao ano, gasta em média 50 dólares a mais que o turista convencional e fica mais tempo no destino escolhido. A Feira de Gramado é uma ótima vitrine para quem deseja divulgar destinos e produtos turísticos, discutir as últimas tendências do mercado e os rumos da atividade turística, trocar conhecimentos e, principalmente, concretizar negócios e parcerias sólidas. O World Travel Market é o principal evento mundial do setor de viagens e turismo da América Latina. A WTM atrai mais de 15 mil executivos internacionais do setor de viagens e turismo, prospectando negócios para o Brasil e para a América Latina. Na edição 2014, 1.300 expositores e cerca de 900 compradores efetuaram transações no valor de 341 milhões de dólares. São três dias promovendo o network, criando oportunidades pessoais e de negócios, oferecendo conteúdo, comunidades e contatos de qualidade. A feira acontece há mais de 30 anos em Londres, reunindo as maiores e mais importantes agências de turismo. A World Travel Market é o lugar onde os continentes se encontram. As feiras de negócios se tornaram indispensáveis para os profissionais do setor de turismo. Nelas, é possível conhecer todos os elos da cadeia produtiva. Estar em evidência neste mercado é extremamente necessário. Afinal, quem não é visto, não é lembrado. Estar em evidência neste mercado.